Que eu freestyle um cojono Yes Bate e coñac Bate e coñac Riba um bate e coñac De um bloco, capi, tumba, confi, parce Headshot, gota, pora, via, carche Xem, mil, gumi, brana, pa' no escape Corre, ye gariba, namane, mbappe O que nos tem, ame, nos to come Sube, boi, lo, cambe, a hora, pa' no escape Policia, namada, que da, ea, ole Bate e coñac De um bloco, capi, tumba, confi, parce Headshot, gota, pora, via, carche Xem, mil, gumi, brana, pa' no escape Corre, ye gariba, namane, mbappe O que nos tem, ame, nos to come Sube, boi, lo, cambe, a hora, pa' no escape Policia, namada, que da, ea, ole Bate e coñac De um bloco, capi, tumba, confi, parce Me, po' explicabo, dimi, bida, pra sis Porta, tem, ame, me, que assim, me, feliz Rotinco, pa' mi, biseleto, pa' mi Panano, garami, birra, cambe, di, waghi Marechal, dos ani, speran, adun, pasami Ambatata, qui, dami, si, migano, salpami Turmi, peki, nata, sai, go, clapa, action Pani, arba, nega, no stay, in connection Da riba, meje, sobo, stampunga, canster Wabum, papi, anada, gu, recharge, me, puta, pressure Den, street, constant Quien droga, riba, mi, ma gabi, stel, un coi, mang Probe, cano, ci, si, rea, mastriga, shen, gram Parsi, namun, bloc, ipa, mi, ki, da, foi, ma E pita, tende, flow, la, river, smate Ainda, me, pa, loco, na, der, iba, hate, shit Estai, go, na, ta, papi, ati, mi, desgustava Se, go, na, co, mi, puxa, si, ta, sigura It's all about the cash It's all about the cash Droga, riba, mi, bus, na, der, ou, co, chain, glass Tanto, nega, figa, sai, da, motherfucker, fax Mi, da, queira, dem, passada, mi, ca, tinga, ni, mi, ex It's all about the cash Rebomba de conhac, dem, bloc, abituma, co, fei, parce It's short, go, tabora, via, car, che Xem, mil, go, mi, bro, na, ba, no, escape Kore, ye, gariba, na, mané, ambape A walk, noste, rama, nosto, come Subi, buelo, cambi, a hora, ba, nicole Policia, nanda, queda, ya, ole Baixa, tempo, mi, ki, clara, pa, mi, skondi Rebomba de conhac, dem, bloc, abituma, co, fei, parce It's short, go, tabora, via, car, che Xem, mil, go, mi, bro, na, ba, no, escape Kore, ye, gariba, na, mané, ambape A walk, noste, rama, nosto, come Subi, buelo, cambi, a hora, ba, nicole Policia, nanda, queda, ya, ole Maixa, tempo, mi, ki, clara, pa, mi, skondi Roba, lo, ro, ba, lo Se, de, foa, a quien Darabana, se, de, foa, a quien Darabana, se, de, foa, a quien Darabana, se, de, foa, a quien Roba, lo, ro, ba, ah Es, de, foa, a quien